Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, o alho é um poderoso alimento, e o melhor de tudo é que ele pode ser encontrado em praticamente todas as cozinhas. Principalmente, não é nem tanto pela saúde, as pessoas não sabem muito que ele tem bons benefícios, mas pelo sabor. Mais do que um excelente tempero, o alho oferece benefícios incríveis à nossa saúde. E eu tô falando de uma forma geral, então se você começar a consumir alho todos os dias, você vai obter muitos benefícios. Mas eu trouxe hoje pra vocês 10, 10 benefícios do alho. Mas antes, compartilha esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp, todos. Não se esquece de se inscrever nesse canal, clicar no gostei, e verifica se o teu sininho tá ativado, pra você receber as notificações de que tem vídeo novo. Então, bora pro vídeo. Vamos lá conhecer os benefícios do alho, e de preferência usar em jejum, isso mesmo. E o primeiro deles, auxiliar no emagrecimento. Quem não quer, hein? E antes de mais nada, eu quero te dizer que esse alho em jejum, ele deve ser consumido preferencialmente com água. Mas fica até o final que eu vou te ensinar como fazer. Bom, o alho, ele auxilia no emagrecimento por ser um potente termogênio. Então, termogênio quer dizer que ele acelera o metabolismo, então ele vai ajudar a queimar tuas calorias. Ele vai aumentar o teu gasto de energia. Segundo benefício, o alho melhora pele, cabelo e unha. O alho é fonte de diversas vitaminas importantes que vão impactar diretamente na qualidade da pele, cabelo e unha. Vai impactar tanto a qualidade como a velocidade de crescimento. Então, pessoas com unhas amareladas, quebradiças, cabelos mais ressecados, quebradiças também, essas pessoas podem se beneficiar com o uso diário de alho. Terceiro benefício, o alho ajuda a eliminar toxinas do organismo. Estudos apontam que o alho possui ativos que potencializam a desintoxicação do organismo. Isso em relação a diversos agentes tóxicos. E além de eliminar toxinas, ele ajuda a prevenir o acúmulo de outras toxinas. Quarto benefício, o alho ajuda na eliminação de parasitas intestinais. Ou seja, lombriga, verme. O alho possui um composto sulfurado chamado alicina. Tudo do alho é salicina, que garante uma ação antimicrobiana, antiviral e antifúngica. E dentre esses superpoderes, ele ajuda a eliminar bactérias ruins do intestino. Então facilita com que o seu intestino elimine mais facilmente lombriga, verme. Vai ser só isso? Não, mas pode ajudar. O alho ajuda a melhorar a flora intestinal. Quinto benefício é o que todo mundo está precisando agora. Claro, além do emagrecimento. Claro, além de dinheiro. Bom, agora todo mundo está precisando melhorar a imunidade. É em época de pandemia, meu amigo. Isso aqui ficou mais importante do que dinheiro. Ficou mais importante do que casa, do que carro, do que tudo. É rico hoje em dia quem tem imunidade. Você pode ter conta no banco com milhões e milhões. Você precisa de imunidade agora. Se você não tiver imunidade, seus milhões vão voar. E o alho é rico em fitoquímicos que ajudam a prevenir, a controlar e até mesmo a curar várias doenças. E esses fitoquímicos são importantes promotores de saúde do nosso corpo. Sexto benefício é que o alho melhora doenças inflamatórias. Praticamente todas as doenças têm um componente inflamatório. E os compostos sulfúricos do alho melhoram isso também. Eles têm ação anti-inflamatória. Eles melhoram a resposta do organismo a agentes externos. Eles controlam essa resposta para que você não ataque suas próprias células também. Muitas pessoas adoecem devido a um problema chamado de inflamação crônica. Todo tempo inflamado. Sétimo benefício. O alho ajuda no controle da pressão arterial. E esse talvez seja um dos maiores benefícios do alho. Eu vejo o alho... Quando eu penso em alho, eu penso sempre em regular pressão e antibiótico. Mas foi a doutora Pamela Mason que mostrou que o alho pode reduzir os níveis de pressão em até 10% dos casos. Isso porque o alho possui um efeito anti-hipertensivo. É anti-pressão alta. Por causa da liberação de quê? Alicina. Oitavo benefício. Alho melhora a circulação do sangue. Mais uma vez, a alicina que ajuda na prevenção da obstrução dos vasos. Do entupimento. E quando você ajuda a prevenir a obstrução dos vasos, você melhora a circulação sanguínea. Nono benefício. O alho melhora a saúde cardiovascular. Ou seja, coração e vasos. Então, por melhorar a pressão e por ajudar na prevenção do entupimento das artérias, só disso aí ele já melhora o coração e os vasos. Mas se fosse só isso, estava bom demais. Mas ainda tem mais. Ele ajuda a equilibrar os níveis de colesterol e baixa os triglicérides, que é um tijolinho essencial para formar placa nas artérias. Décimo benefício. Também é uma coisa que a gente precisa muito agora. Agora, o alho ajuda a evitar doenças respiratórias. E o alho ajuda a estimular as funções expectorantes, fluidificantes do sistema respiratório. Ou seja, ele ajuda a eliminar catarro. E ele também é antisséptico. Ele dá uma limpada no pulmão e nas veias respiratórias. Em época de Covid-19, é tudo que a gente precisa. É por isso que a tua avó, é por isso que a tua tia, é por isso que a tua mãe, sempre quando você está gripado, ela vem para você com chá de alho. Não é só gripe não, quando você está gripado, quando você tem ronco, quando você tem asma, bronquite, todos esses problemas respiratórios, o chá de alho ajuda muito, o alho em si. Agora, como eu prometi no começo, como é que faz a água com alho? Primeira coisa que você vai fazer, antes de dormir, você vai pegar um dente de alho e vai picar ou vai cortar e vai colocar num copo d'água à noite. Você coloca isso na geladeira, cobertinho com a tampa, e no outro dia, em jejum, toma essa água. A gente já sabe que as propriedades do alho se perdem bastante no processo de cozimento. Então, você deve usá-lo assim, prefira o alho cru. Agora, olha só, existem contraindicações. É uma comida? É um alimento? É. Mas se você exagerar e se usar, inclusive, todo dia, você pode se complicar se você tiver alguns fatores de risco. Então, tanto a ingestão do alho natural como a cápsula existem contraindicações. Então, se você se encaixa em algum desses grupos que eu vou falar aqui agora, antes de consumir o alho, converse com o seu médico, com o seu nutricionista, para não ter complicação. Ou seja, pessoas com problemas na coagulação do sangue. Tem o sangue muito fino. Pessoas que têm sangramento gengival, sangramentos uterinos, a menstruação muito forte, muito intensa. Ou então, menstruam várias vezes por mês. Ou então, tem sangramento através de vômito ou diarreia. Essas pessoas não devem usar o alho. O alho afina mais o sangue. E aí, você pode ter problemas de sangramento. Pessoas que vão se operar, estão se programando para se operar. Não pode, porque pode sangrar um pouco mais na cirurgia. Dá trabalho para o seu cirurgião. Mesmo que seja um procedimento dentário. Ou então, pessoas que já fizeram cirurgia há pouco tempo. É difícil se sangrar depois da cirurgia, por causa do alho. Mas, evita um pouco. Pessoas que estão usando ômega 3, vitamina E, pessoas que usam óleo de crio. Tudo isso, junto com o alho, pode aumentar mais ainda o sangramento. Porque todos esses produtos fluidificam mais o sangue. Mas aí, pode fluidificar demais. Pessoas que usam anticoagulante, pessoas que usam ginkgo biloba, castanha da índia. Todos esses remédios que podem afinar o sangue, devem ter cuidado com o alho. Assim como pessoas que tiveram trombose, que usam marevan, que usam xarelto. Usam remédios que mexem na coagulação. Como pessoas que têm arritmia cardíaca ou doença cardíaca. Também usam remédios para afinar o sangue. Já pessoas que têm pressão alta, que usam remédios para baixar a pressão. Também tem que conversar com o cardiologista. Porque o alho, junto do remédio para a pressão, pode baixar demais. Então, você tem que ficar atento. Pode ser até que você nem precise mais do remédio da pressão. Depois que você começar a usar alho. Então, tem que conversar com o teu cardiologista. O problema é que eles, às vezes, acham que isso não é nada. Que não serve para nada. Então, esse aqui é o problema. Outra coisa. Pessoas que têm pressão muito baixa. Tem gente que tem pressão 8 por 6, 10 por 6. Tem que ter cuidado com o alho, que pode baixar demais. A questão é, sempre escolha opções saudáveis, mas converse com o seu médico. Se ele não estiver sabendo do que se trata, se ele não conhecer o assunto. Mostra ele o vídeo, pede para ele se inscrever no canal. Que tal? E eu queria saber de você. Você costuma usar alho todo dia, como se fosse um remédio? Você já usa água com alho? Quais são os benefícios que você adquiriu? O alho no teu dia a dia tem feito que benefício? Outra coisa. Quero te lembrar que você pode assinar a nossa revista mensal, Viva com Saúde. e adquirir conteúdos, receber no seu e-mail a precinho bem pequenininho. Vou deixar o link aqui embaixo para você fazer parte do clube e da revista Viva com Saúde. E um grande abraço. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus do coração. Tchau, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.